Quase 400 milhões de reais vão ajudar a melhorar o pré-natal das gestantes e garantir saúde de qualidade para crianças de até 2 anos. O dinheiro vai para Minas Gerais, Ceará e Distrito Federal. Andréia está prestes a ter o primeiro filho. Com 8 meses de gestação, ela recebe periodicamente em casa a visita de equipes do Saúde da Família. Depois de receber algumas orientações, aproveitou para se cadastrar no Rede Segonha, programa oferecido pelo SUS para melhorar a assistência à gestante e ao bebê. A partir dele, a mulher passa a ter direito, por exemplo, a um acompanhante durante todo o parto na rede pública. Na minha opinião, mudou bastante. Até porque, um tempo atrás, quando as mães iam ganhar neném, não tinha um acompanhamento. Alguém, um pai, por exemplo, não poderia assistir o parto. Agora pode. Tem todo um acompanhamento. E eu fiquei muito feliz que na consulta, hoje mesmo, eu tive uma consulta. E a doutora me disse o seguinte, que agora eu tenho um encaminhamento para ir ao hospital, conhecer a maternidade, o local onde eu vou ganhar neném. Sueli, grávida de 6 meses, também procurou o Centro de Saúde de Samambaia, no Distrito Federal, para fazer parte do Rede Segonha. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de gestantes de todo o país já foram cadastradas no programa. Importante, né? Vou fazer os exames tudo direitinho, ver se a criança está crescendo bem. Apesar do nome Rede Segonha, não é só voltado para o parto. Desde a mulher, antes dela querer engravidar, trabalhar o planejamento familiar, até o pré-natal, quando ela engravida, o seu parto, o perpério. E a atenção à criança, do nascimento e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança até os 24 meses. O Ministério da Saúde liberou 388 milhões de reais para fortalecer o Rede Segonha em Minas Gerais, Ceará e aqui no Distrito Federal, onde estão previstas ações como o custeio de três centros de parto normal, três casas da gestante, além da criação de 96 leitos de gestação de alto risco. Já em Minas Gerais, o dinheiro vai ser investido na construção de 24 centros de parto normal, 18 casas da gestante, bebê e puérpera e de 145 leitos de gestação de alto risco. E no Ceará, vai para a construção de 27 centros de parto normal, 22 casas da gestante e criação de 263 leitos de gestação de alto risco. O Ministério está disponibilizando, por meio da Rede Segonha, um volume de recursos importantes, não só para apoiar os hospitais, esses serviços, como também a criação de outros espaços, como o centro de parto normal, a casa gestante e bebê, que são equipamentos importantes para a gestação de risco habitual, e principalmente para aquelas gestantes que, às vezes, precisam ir para uma maternidade, porque o seu município não tem aquela maternidade ou porque estão em risco. E ela, então, vai ser cuidada por uma equipe de profissionais de saúde até que o neném venha a nascer ou, às vezes, ela precisa ficar internada e o neném pode ficar sendo acompanhado e ela poder estar perto do neném. Esta semana, o Ministério da Saúde também liberou 13 milhões de reais para o Rede Segonha no estado do Acre e 53 milhões de reais para o estado do Pará. Para mais informações, basta ligar para a ouvidoria do SUS.